Amigo, vamos entrar. Dá uma olhada no relógio? Proceda, seu pai. Seu pai? Ó, dá um relógio pro pai. Qual que você gostou? Esse, esse. Esse? Bonito. Você vai dar pro seu pai? Você tá trabalhando e vai comprar um relógio pro seu pai. Bom, hein? Lindo. Muito bonito. Vou comprar um presente. Então tá beleza. Vem aqui que eu vou arrumar pra você. De presente. Tem garantia, tá? Vou colocar aqui um café de presente. Tá? Sacolinha. Não é que é seu nome? Vai. Você engraxou hoje ou você tava engraxando já? Esse dia. Como que você fez? Juntou o dinheiro? Deve que dia? Tá juntando, eu já juntei pão. Tá juntando, tem um tempo pão já? E aí, negócio, como que chama o seu pai? Qual que é o nome do seu pai? Nica. Nica. Qual que é o seu nome? Mário. Pessoal, o Mauro tá aqui na PC Relojoaria. Trabalha de engraxate. E ele tá comprando o relógio pro pai dele. Olha lá, Mário. Vai sair no vídeo da loja. Esse relógio tá na promoção. Em 30 reais e ele vai acabar de comprar esse relógio pro pai dele. Tá aqui. Deus abençoe. Ele tá aqui me pagando os 30 reais. Tá? E eu fiquei muito feliz, Mário. Você tá trabalhando e você tá me pagando. Tá? E eu quero retribuir esse presente com você. Tá? Agora, eu vou te dar esse presente. Pra você comprar alguma coisa pra você. Uma roupa pra você. E o relógio eu tô dando pra você dar pro seu pai. Tá bom? Continua trabalhando. Que Deus tem projeto na sua vida. Que Deus vai te fazer um grande homem. E que o trabalho significa. Eu sei que você é uma criança. Mas não é pecado trabalhar. Criança pode trabalhar. Seja honesto. Nunca envolva com coisa errada. Tá bom? Deus te abençoe, viu, Mário? Fique com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.